Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelos compridos, um pouco abaixo do ombro, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Hoje eu estou vestindo um jaleco branco e a gente tem a participação na nossa aula do intérprete o Jônatas. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês e vamos lá agora iniciar mais uma aula de Ciências do nono ano. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos à nossa aula. É uma alegria enorme para a gente ter vocês conosco, né? Tudo aqui é preparado com muito carinho para vocês. Então quando vocês vêm aqui, interagem com a nossa aula, para a gente é muito bom, muito gratificante. E agora sim, vamos falar sobre a aula de hoje. E a aula de hoje nós vamos estudar sobre, tenho certeza que muitos de vocês aí já devem saber qual o tema da nossa aula porque já leram no primeiro slide. Então hoje a gente vai estudar as doenças genéticas. A gente já viu um monte de coisa sobre genética, um monte de coisa sobre hereditariedade e hoje a gente vai focar nas doenças genéticas. E vocês sabem quem são essas doenças genéticas? Quem sabe pelo menos uma doença genética pode falar aqui comigo no chat que depois eu vou voltar para ver. Então quem são essas doenças genéticas? Por que elas recebem esse nome? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, o que é que acontece? Nós todos somos resultado da combinação do material genético do nosso pai com o material genético da nossa mãe. Tudo isso veio nas duas células reprodutivas, nos gametas, né? Então metade da nossa carga genética veio no espermatozoide e metade, né? A outra metade veio do ovócito. Então essas duas cargas genéticas, esses dois micronúcleos aí que estavam no espermatozoide e no ovócito se juntaram, se combinaram e formaram as nossas características. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que relembrar aí. E durante essa combinação aí desse material genético que veio do espermatozoide mais o material genético que veio do ovócito, pode haver algum erro genético na hora da divisão, né? Pode ocorrer algum erro genético. Ou então antes desse material genético, antes do espermatozoide chegar até o ovócito, no momento da formação dele ou no momento da própria formação do ovócito, pode ter ocorrido algum erro genético que vai causar alguma doença ali no final das contas. Ou então a gente pode simplesmente já carregar esses genes, né? Porque vieram lá do próprio espermatozoide ou do próprio ovócito. Então as doenças genéticas, elas podem ter vindo de erros genéticos que podem ocorrer na divisão, na nossa formação depois que o espermatozoide se junta ali com o ovócito e começa as divisões celulares. Ou então antes disso, ele já pode ter chegado para a fecundação com esse erro genético. As doenças genéticas, elas são classificadas em três tipos. A gente vai estudar esses três tipos hoje e depois a gente vai focar em uma doença genética de cada um desses tipos. Então, a gente tem as doenças genéticas que são chamadas de monogênicas. Elas ocorrem quando um único gene tem uma sequência alterada. E já que esse gene teve essa sequência alterada, eles podem causar doenças como, por exemplo, a hemofilia e a anemia falciforme. Eu coloquei aí pra vocês no slide um exemplo da anemia falciforme. O que é que acontece? A gente tem no nosso sangue, né? A gente tem os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. As hemácias são essas células aqui, ó. Elas têm forma de disco, elas não têm núcleo, né? Elas são anucleadas, são as únicas células do nosso corpo que não têm núcleo. E o que é que acontece com as pessoas que têm anemia falciforme? Numa pessoa normal, ela tem essa forma aqui de disco. Numa pessoa com anemia falciforme, a hemácia tem outro formato. Ela fica com o formato de foice, por isso que tem esse nome, essa doença. Anemia falciforme. Lembra foice. E qual é o problema disso? O grande problema disso é que a função da hemácia no nosso corpo é transportar o oxigênio. E as hemácias que não têm essa forma normal, elas não conseguem transportar esse oxigênio da forma correta, porque é justamente aqui no meio, onde deveria ser o núcleo, que o oxigênio se liga na hemácia para ela poder transportar ele ali na corrente sanguínea. E como nas hemácias das pessoas que têm anemia falciforme, ela não tem esse espaço, o oxigênio não reconhece essa célula direito. Então ela não consegue transportar esse oxigênio da forma adequada. Isso vai gerar vários sintomas, vários problemas que a gente vai falar também um pouco mais adiante. A gente tem um segundo grupo de doenças genéticas, que são as cromossômicas. Nesse caso, não é um gene que vai vir com alguma alteração, com algum defeito. Nesse caso, é o próprio cromossomo que ocorreu algum erro lá no momento da divisão celular. Lembrando que a nossa espécie, a gente tem 46 cromossomos. O cromossomo nada mais é do que o próprio DNA todo enroladinho ali, para poder caber dentro da célula. E desses 46 que a gente tem, 23 eram do nosso pai e os outros 23 eram da nossa mãe. Juntou os dois, dá 46. Nesses casos das doenças genéticas cromossômicas, o que pode acontecer é que no momento da formação dessas células reprodutivas, do espermatozoide ou do ovócito, os cromossomos, eles não se separaram para ocorrer a formação dessas células. Então, nesses casos, vão vir dois cromossomos juntos ali no mesmo loco gênico, né? Vai vir os dois cromossomos ali juntinhos e essa pessoa vai ter uma alteração no número de cromossomos final. A doença genética mais conhecida desse tipo, né, cromossômica, é a própria síndrome de Down, que é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Mas vocês vão entender isso mais adiante quando a gente falar especialmente sobre síndrome de Down, tá? E o último grupo de doenças genéticas são aquelas que a gente chama de multifatoriais ou poligênicas. Nesse caso, não é só um gene que é afetado, vários genes podem ser afetados e vai resultar nessa doença. E além disso, essas doenças que são multifatoriais ou poligênicas, elas também sofrem influência do ambiente. Então, como exemplo dessas doenças genéticas multifatoriais ou poligênicas, a gente tem o câncer e o próprio Alzheimer. Agora, a gente vai estudar um exemplo de cada uma dessas detalhadamente, tá? Vamos lá. A primeira que a gente vai estudar é a anemia falciforme. Eu já dei um spoiler pra vocês, né, já falei um pouquinho sobre o que é essa anemia falciforme. Então, ela é uma doença hereditária porque ela passa de pai pra filho, né, de mãe pra filho, né, passa de uma geração para a geração seguinte. Como resultado, a pessoa que tem anemia falciforme e tem as hemácias com essa forma, forma de foice, essas hemácias com forma de foice, elas têm dificuldade para transportar o oxigênio, então a pessoa se sente muito cansada. Essa pessoa que tem anemia falciforme, ela não consegue fazer atividade física, ela não consegue fazer nenhum tipo de atividade que ela precise fazer um esforço maior, simplesmente porque as hemácias dela não funcionam direito no transporte desse oxigênio. E além disso, essas hemácias com essa forma aí diferente, elas têm mais chances de se romperem, provocando hemorragias. Então, a pessoa fica com deficiência de hemácias, por isso que a gente chama essa doença de anemia. Anemia é isso, quando a pessoa tem poucas hemácias ali no sangue dela. Então, é anemia falciforme porque essas hemácias têm formato de foice, tá? Agora, vamos falar sobre a síndrome de Down. Eu também já falei um pouquinho antes sobre ela. O que é que acontece na síndrome de Down? Síndrome de Down é uma doença genética cromossômica. O que é que vai acontecer? No momento da formação das células reprodutivas, então, como eu falei, na nossa espécie a gente tem 46 cromossomos, como vocês estão vendo aqui. Então, essa célula reprodutiva, ela se divide por mitose primeiro, né? E dá origem a duas células com 46 cromossomos iguais a ela. E depois ela se divide por meiose, dando origem a duas células com 23 cromossomos cada uma. Só que nesse caso aqui, ó, ocorreu um erro genético e tiveram cromossomos que não se separaram. Então, uma célula vai ser gerada com 23 cromossomos e a outra com 20, desculpa, uma célula vai ser gerada com 22 cromossomos e a outra com 24. Era pra ser as duas, né? Cada uma com 23. Só que por causa desse erro, o cromossomo que não se separou ali no momento da divisão celular, uma célula reprodutiva é formada com 24 cromossomos, a outra com 22. E vejam só no que isso vai dar no final. Aí tem lá o pai, um exemplo aqui foi a mãe que ocorreu esse erro genético. No pai, ele não teve erro genético nenhum, a célula reprodutiva dele aqui primeiro sofreu a mitose, deu origem a duas células com 46 cromossomos iguais a ela, depois essas células sofreram meiose e deram origem a células, as espermatozoides com 23 cromossomos cada um. Quando esse espermatozoide com 23 cromossomos vai lá e fertiliza esse ovócito com 24 cromossomos, é só a gente fazer as contas aí, né? Vamos lembrar aí de matemática com o professor Iago. Juntou o espermatozoide com 23 cromossomos e o ovócito com 24, essa pessoa no final das contas vai ter 47 cromossomos. Então, esse cromossomo a mais que fica exatamente na posição 21, ele faz essa diferença. Essa pessoa que tem 47 cromossomos, ela vai ter essa condição que a gente chama de síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. Pra vocês terem ideia, só um cromossomo a mais faz com que a pessoa desenvolva essa doença. Então, e por que a gente chama de trissomia do cromossomo 21? Porque, vamos lá, a gente tem 46 cromossomos, esses cromossomos eles se alinham aos pares. Então, são 23 pares. Esse erro genético da síndrome de Down ocorre justamente no par 21. Por isso que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Era pra ser um cromossomo do pai e o outro da mãe, só que nesse exemplo aqui, a mãe teve esse erro genético, vieram dois cromossomos na posição 21 e veio mais um do pai, então ficaram três cromossomos da 21. Então, por isso que a gente chama a síndrome de Down também de trissomia do cromossomo 21. E agora vamos falar do câncer, que é uma doença genética multifatorial. O que é que acontece com o câncer? O câncer, na verdade, ele é uma das principais doenças multifatoriais, genéticas multifatoriais. Ele pode afetar qualquer órgão do corpo, qualquer sistema do nosso corpo. E o que é o câncer em si? O câncer, ó, primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Todas as células, elas têm um tempo de vida pré-determinado. E essas células, elas têm o que a gente chama de morte celular programada. Então, elas já nascem com o tempo certo pra elas morrerem. Quando elas não morrem por alguma coisa externa, ela mesmo, ela faz esse processo aí de morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Todas as células têm essa característica. Só que as células cancerígenas, elas não têm essa característica de morte celular programada. Então, elas ficam se reproduzindo o tempo inteiro de forma muito rápida e indefinidamente. Então, o câncer é isso. São células que elas ficam se reproduzindo o tempo todo, se replicando de forma desordenada. Então, formam essas massas, esses tumores que a gente chama. Então, isso que é o câncer. E esse câncer, ele pode ter origem genética, como também pode ser influenciado pelo ambiente. Como assim? Uma pessoa que não tem hábitos de vida saudáveis, uma pessoa que fuma, uma pessoa que faz abuso de álcool, uma pessoa que é sedentária. Todas essas coisas aqui, todos esses fatores que eu falei pra vocês, eles podem contribuir pra que aquela pessoa desenvolva câncer. Então, se ela já tem uma condição genética e também não tem hábitos de vida saudáveis, ela pode desenvolver essa doença. Então, por isso que o câncer é considerado uma doença genética multifatorial. Porque tem a condição genética, mas também tem o ambiente influenciando, né? Os hábitos de vida daquela pessoa influenciando ali. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre essas doenças genéticas. E eu trouxe aqui pra vocês um caso que acontece aqui na Bahia, numa cidade da Bahia, que é um caso muito curioso. Nessa cidade é muito comum uma doença genética. Não é nenhuma das três que a gente falou aqui hoje. É uma doença específica que acontece muito. E isso tá muito relacionado, no caso dessa cidade, porque é uma cidade muito pequena e tem muitos casamentos com sanguíneos. Pessoas ali aparentadas se casando. Então, o material genético delas é parecido e pode favorecer o surgimento dessas doenças genéticas raras. Vocês já devem ter escutado e falado, ah, não pode casar com o primo, porque senão o filho nasce com algum problema. Não é bem assim, mas assim, quando a gente tem um parentesco muito forte, muito próximo, nosso material genético também é muito próximo. A chance de ocorrer algum erro genético ali é grande nesses casos. Então, por isso que tem toda essa história aí, ah, não pode casar com o primo. Mas quer dizer que 100% dos casos vão ser assim? Não, não é bem assim, mas pode acontecer. A chance é maior que aconteça. Então, vamos conhecer esse caso aqui. Pesquisadores percorreram o Brasil para descobrir por que algumas doenças raras são comuns em determinadas cidades. Quem conta é o repórter César Menezes. Quando Jorge nasceu, os pais logo perceberam sinais de uma doença temida na zona rural de Monte Santo, interior da Bahia. Um mal desconhecido que deixava as crianças fracas, com dores constantes e que levava à morte em poucos anos. Mas seu José não se conformou. Não, os antigos já foram, agora vou cuidar dos meus filhos. Quando o segundo filho nasceu, seu José descobriu que os dois têm MPS-6, uma doença genética grave, mas que tem remédio. A doença pode ser estagnada, então ela não mais progride, não mais piora. Quanto mais cedo o tratamento, obviamente que os resultados também são bem melhores. Essa doença atinge uma em cada 350 mil pessoas no mundo. Em Monte Santo, uma em cada 4 mil. Os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia explicam a razão. A cidade pobre do sertão recebe poucos moradores de fora e a maior parte da população vive isolada em pequenas comunidades. Essa característica facilita o casamento entre indivíduos que são semelhantes geneticamente e entre indivíduos que são aparentados. E isso aumenta a frequência dessas doenças que são recessivas e raras. Em 2010, pesquisadores começaram a estudar casos como o de Monte Santo, comunidades em que doenças genéticas raras aparecem em número muito maior do que o normal. O ponto de partida da investigação científica foram os rumores. Notícias sobre possíveis doenças raras foram investigadas em 207 cidades. Na metade delas, foram confirmados 80 tipos de doenças, em frequências muito maiores do que o normal. A coordenadora do Censo de Doenças Genéticas Raras explica que as populações identificadas vão ser acompanhadas de perto. Auxiliar a entender por que isso está acontecendo e também prestar um atendimento, um esclarecimento e informações também, finalmente, para o governo, para a prefeitura, para auxiliar essas pessoas afetadas e suas famílias. Tânia já recebe ajuda. Ela teve câncer e perdeu o pai, duas irmãs e outros cinco parentes próximos com tipos diferentes de tumores. Os pesquisadores diagnosticaram parte da família com a síndrome de Lifraumene. O portador dessa mutação genética tem 90% de chance de desenvolver câncer. Não existe cura para a síndrome, mas como na maioria das doenças, saber que ela existe pode salvar a vida. Eu faço exames de controle que se hoje eu não tivesse o problema, eu nem faria. Mesmo tendo câncer, você começa a ter uma visão de que você tem que se cuidar melhor, que você tem que viver melhor, né? Então, gente, a gente viu esse caso curioso que acontece aqui em Monte Santo, na Bahia. É um caso de uma doença genética que ela é rara, né? Acontece uma frequência muito menor no mundo e nessa cidade acontece uma frequência muito grande. E por que isso acontece? A gente já viu os fatores ali, né? Então, a cidade é muito pequena, vive muito isolada, não recebe muitos moradores de fora e acaba que a população daquele lugar já tem um material genético muito parecido. E acaba também acontecendo os casamentos com sanguíneos que favorecem o surgimento dessas doenças genéticas aí. Ou então já tem aquele gene dentro daquela família. Então, tem a maior possibilidade deles se encontrar. Porque, assim, muitas doenças genéticas, elas são recessivas. Então, elas precisam que, mesmo que o pai e a mãe não tenham a doença, precisa que eles tenham aquele gene ali, né? Aquele alelo. Então, o pai não tem a doença, a mãe também não tem. Mas eles carregam ali aquele alelo que é responsável por causar aquela doença, os filhos têm a maior chance de tê-la. Como é o caso da anemia falciforme, que eu não falei pra vocês, mas é uma dessas doenças recessivas também. Então, tem indivíduos que têm o alelo da anemia falciforme, mas não têm a doença. Só que, nesses casos, se eles casarem com uma pessoa, ou tiverem filhos com uma pessoa que tem esse alelo também, a chance de terem filhos com a doença é muito grande. E agora, a gente vai ver esse vídeo sobre uma condição genética, que não é bem uma doença, mas é uma condição genética, que é herdada entre as gerações, que é o daltonismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre ele agora. Tem certeza que enxerga bem as cores? O daltonismo, um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores, é mais comum do que se imagina. Será que a pessoa daltônica já nasce com isso ou adquire ao longo da vida? No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como identificar o daltonismo. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Núbia Vanessa, coordenadora do SUS no Distrito Federal. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Lilia. É um prazer estar aqui com você no Saiba Mais. Para a gente começar, o daltonismo, ele pode ser considerado uma doença? Não, ele é um distúrbio de visão na detecção das cores e não é considerado uma doença. Então, o que de fato ele é? Ele pode nascer com esse distúrbio visual na detecção de algumas cores, principalmente o vermelho, o verde e azul. Quais são as outras formas de se adquirir? Quais são as outras causas? Você tem também o distúrbio visual adquirido por certas doenças. Uso de algumas drogas ilícitas ou não, medicamentos hipoglicemiantes, alcoolismo crônico, glaucoma, diabetes, traumas. É comum as pessoas se referirem aos daltonicos como sendo aquelas pessoas que não conseguem diferenciar as cores. É correto falar isso? Sim, dependendo do tipo de daltonismo, você pode ter a não diferenciação de algumas cores e tonalidades delas. Então, pode ser aquela criança que na escola, no desenvolvimento, muito de nós não sabemos as cores. Então, nós pintamos árvores ou desenhos com as cores que vão nos dando na cabeça, na ocasião. Só que depois de uma certa idade, você observa que o tronco da árvore é marrom, o caule e as folhas são verdes, e algumas crianças não enxergam isso. E elas desenham da maneira como elas estão enxergando. E aí sim é a hora dos pais, dos educadores, estarem atentos e observar se aquilo ali pode ser um distúrbio na visão de cores. Você falou aqui que existe essa parte genética hereditária e existe um nome correto, não é? Sim, quando você tem o daltonismo, você tem os vários tipos de daltonismo de acordo com as cores que o paciente não consegue perceber. Então, elas são divididas naqueles que não conseguem distinguir as cores. Os preto e branco, eles são monocromáticos, eles não conseguem ver nenhuma tonalidade. Você tem aqueles que não conseguem diferenciar as tonalidades de vermelho, as tonalidades dos verdes e a tonalidade dos azuis. E para cada um a gente tem um nome. Às vezes até esquisito, mas todos a gente chama de daltonismo. Já já a gente vai falar sobre eles. Mas antes, para a gente entender um pouco mais a origem dele, está ligado ao cromossomo X, né? Ou seja, as mulheres que geralmente transmitem junto com os pais também esse cromossomo. E aí a gente vai agora entender um pouquinho como que é essa ligação do daltonismo com o cromossomo X. A gente vai mostrar aqui um infográfico para ver como funciona essa distribuição cromossômica. A mulher é XX, o homem é XY e no daltônico há uma alteração no gene, né? Que no caso é o X, como a gente está vendo ali, né? Quando é os dois X defeitosos... Sim. O sexo feminino ele é dado justamente porque nós temos dois cromossomos X. E o sexo masculino ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Para a mulher ser daltônica ela tem que ter o gene X do daltonismo. Aquele Dzinho pequenininho que a gente viu é o X da mãe e o X do pai. Então ela precisa de ter dos dois genitores, né? Dos pais isso. Para o homem basta um X que pode, né? Vir da mãe. Na sua grande maioria das vezes vem da mãe porque é o homem que está dando o Y para ele poder ser o sexo masculino. Só que o único X recessivo para o homem já manifesta a doença. Enquanto para a mulher ela tem que ter os dois X, né? Que tem que vir do pai e tem que vir da mãe. E muitas vezes a mulher é portadora da doença, do distúrbio visual. A gente tem o hábito de falar doença porque a gente está falando sempre manifestações oculares. Mas não é uma doença, é um distúrbio. E a mulher precisa desses dois, então, dos dois vindo do pai e da mãe. Acontece que ela é portadora e não manifesta a doença, mas ela pode transmitir para o seu filho. Por isso, talvez, então, a incidência seja maior nos homens. A incidência é maior no homem. 36% maior na população masculina. É muito mais raro para as mulheres. Vale ressaltar também que o daltonismo não tem relação alguma com outras doenças oftalmológicas, né? Não, ele não tem relação com doenças oftalmológicas. Mas algumas doenças oftalmológicas podem acometer as células retinianas que são as responsáveis pela detecção de cores. E com isso você pode ter o daltonismo adquirido. No glaucoma, na retinopatia diabética. E aí com isso você pode ter. Tá. O daltonismo é hereditário, ele é genético, ele é recessivo. E a gente percebe que há uma alteração na anatomia dos olhos, que é os chamados cones, né? Explica pra gente que esses cones oculares, o que acontece com isso? Tá. Não tem nenhuma alteração na anatomia. O olho é absolutamente normal. Você não consegue perceber qual que é um paciente, né? Que tenha o distúrbio visual de um outro que seja normal. Você tem na percepção, quando você tem a incidência da luz nos cones, que são as células responsáveis pela visão de cores. Isso sim, você vai ter que, nos pacientes que têm deficiência de cones do espectro vermelho, você vai ter a deficiência nas tonalidades dos vermelhos e das suas cores. Aqueles que afetam os cones azuis, a mesma coisa, e os verdes também. Por isso que os daltônicos, eles têm uma melhor visão no período noturno? Sim, no período noturno, você tem... Tudo fica mais preto ou branco, né? Então, eles têm uma visão melhor. Porque nós também, à noite, a gente não consegue ver, não consegue definir as nuances das cores. Então, assim como nós, para eles também é melhor o período noturno. Porque na claridade, você pode ver várias tonalidades. Para eles, não existe isso. Nubia, você já... Então, pessoal. Aí, nesse vídeo, tem uma médica falando sobre essa condição do daltonismo. A gente já viu que o daltonismo não é bem uma doença genética, mas é uma condição genética hereditária. E ele é uma das condições que a gente fala que são ligadas ao cromossomo X. A gente já viu que, para determinação de sexo, a gente tem um par de cromossomos sexuais. Desses 46 cromossomos que a gente tem espalhado pelo corpo, dois deles são os que vão determinar o nosso sexo, né? O nosso sexo. Então, um par é de cromossomos sexuais, os outros 22 pares são de cromossomos somáticos. Para nascer uma menina, tem que ser um cromossomo X herdado da mãe, um cromossomo X herdado do pai. Então, nasce uma menina. Para nascer um menino, vai ser o cromossomo X herdado da mãe, porque a mãe só produz cromossomo X, e um cromossomo Y herdado do pai. O daltonismo, ele está ligado ao cromossomo X. Então, para a mulher ter essa condição do daltonismo, ela precisa ter herdado um X com o daltonismo da mãe e outro X com o daltonismo do pai. Então, só nesse caso é que a mulher vai desenvolver esse daltonismo. Para um homem ter o daltonismo, ele não precisa herdado os dois, já que ele só tem um X e um Y. Então, se esse X que ele tem, esse cromossomo X que ele tem, tiver esse gene aí do daltonismo, ele já vai manifestar. E é justamente por isso que o daltonismo é muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres, porque é muito mais fácil herdar só um do que herdar dois ao mesmo tempo. E o que é esse daltonismo? Então, a gente tem no nosso olho, na retina, que é uma das partes do nosso olho, uma célula chamada de cone. Então, o cone é o responsável por perceber as cores no ambiente. As pessoas que estão daltonicas, o cone tem um distúrbio, né? A gente viu aí que tem vários tipos de daltonismo. Então, tem aqueles que os cones só percebem as cores preto e branco. Então, tudo para essas pessoas é preto e branco. Tem casos que a pessoa troca a cor vermelha pela cor verde, ou então enxerga tudo marrã. E tem as pessoas que também não conseguem identificar a diversidade de cores azuis. Então, tudo isso são distúrbios que estão ocorrendo lá nos cones que estão no olho dessas pessoas. Tem cura? Tem tratamento? Então, cura definitiva não tem. Mas hoje já existe um óculos que as pessoas que têm daltonismo podem utilizar e elas conseguem enxergar nas cores normais, vamos dizer assim. Até porque não existe isso de cor normal, né? Porque a cor que um enxerga é diferente da cor que o outro enxerga. Enfim, mas essas pessoas podem ter essa visão das outras cores que elas naturalmente não têm. Agora a gente vai para a nossa atividade. E para acessar essa atividade, basta vocês apontarem a câmera para esse QR Code que eu fiz aí para vocês, ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar. Então, quando vocês clicarem, vai aparecer essa tela. Vocês coloquem o nome, cliquem em começar. Depois em começar de novo. E quando vocês abrirem, vai ter aqui em cima três doenças que a gente conversou hoje. E aqui vai ter para vocês classificarem se essa doença é multifatorial, cromossômica ou monogênica. Eu vou colocar aqui aleatoriamente. Ó, coloquei. Agora é só fazer o quê? Clicar em enviar a resposta. Errei todas, mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão acertar tudo, né gente? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Mas eu sei que a gente vai se ver em breve na próxima aula. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês. Mas na próxima aula a gente se vê de novo, tá? Espero que vocês tenham aprendido muito na aula de hoje. Aproveitem esse momento com os professores de vocês, na escola de vocês, para tirar dúvidas, trazer curiosidades, né? Procurem coisas novas. Vocês têm acesso à informação aí o tempo inteiro. Vocês podem utilizar essa possibilidade para trazer discussões novas para a sala de aula. Eu vou ficar por aqui e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.